E agora de manhã, um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida em Aracatuba. De acordo com informações da Guarda Municipal, a motorista desse carro teria não respeitado o sinal de pare neste cruzamento do bairro Novo Paraíso. O veículo atingiu a lateral da moto. A motociclista, que não teve a identidade divulgada, perdeu o controle da direção, atingiu uma árvore e caiu em seguida perto da sarjeta. Uma equipe do resgate prestou os primeiros atendimentos à vítima. Ela foi levada até o pronto-socorro do bairro Santana com ferimentos leves. As causas da batida serão investigadas.